Conversa de sexta, um conversa relaxote, mas jovens talentos de música, desporto, dança ou uma boa que é um jovem de espírito empreendedor e inovador Tudo sexta, 10h30 por manhã e 4h30 da tarde Conversa de sexta, na Morabeza Morabeza 90.7, 93.7, é essa conversa de sexta ali na Bom Morabeza Rádio sempre um trazer jovens de diversas áreas e hoje não te tornar desviado de aquele conceito que é música Tem um jovem ali no estúdio, não estava dele para dizer se é a apresentação Ok, meu nome é Cabo Mano, estudo-me Cabo Mano, vivo em Paris Por que Cabo Mano vivo em Paris? Ah, é lá que eu nasci Ah, vou nascer em Paris próprio, vou ser filhos do país de Cabo Verde, é isso? É lá, sim Cabo Mano, o que é que vou te fazer em Paris como hobby ou como trabalho? Porque um hobby quer dizer um trabalho, não é? Aham, em 2000 eu fiz um site, que se chama Cabo Site Um site que é Cabo Site, né? Aham, fiz promoção de artistas e coisas assim Eu fiz 11 anos, quando fizemos um rádio, em 2013, que se chama Cabo Rádio Bom, fizemos um rádio em 2013, que é Cabo Rádio O rádio é 100% online ou é um rádio que licença e que anda firme? Não, é 100% online Mas onde é que o Baudemont tem um rádio 100% online na Paris? Eu tenho que inscrever em uma plataforma Porque a única plataforma pode fazer um bom programa, pode o que quiser Mas se você tem muito ouvido, está muito bom Então, botei um rádio online, que vou fazer a partir de uma plataforma Ah, sim E ele está funcionando de acordo com a audiência que botei? Na semana, tem 5.000 ou 6.000 Por semana, botei 5.000 ou 6.000 pessoas, tudo VIP E tanto hora que botei de emissão, tipo, presencial? Não, ainda não É o que é que eu tenho projeto em 2018 Ainda botei só para música, né? Só para música Botei fazer promoção de artistas, mandando-me vocês música Botei fazer promoção Botei um website, né? É o que é que eu tenho aqui naquela rádio também E... E... Que ela já no fim de semana já deu uma presença, já quebotei lá, para te animar e pessoas que vão te seguir também no meu site e nas plataformas sociais Sim, que é lá Sabe-me te passar tudo que eu te cabo love daquele tempo E de domingo é tudo e de coladeiro Daquele tempo de sábado, como este de chamele Agora, vamos ficar curioso por saber Vou nascer na França Mão é que vou desenvolver esse paixão Para música Para música de Cabo Verde E vou buscar sucesso Isto é de azar também Minha mãe tá ouvindo tchau Música de Bana, quando eu tava pequeno Minha mãe tá ouvindo bang César Que lá, me tá ouvindo assim E eu tinha o primo, que era um amigo de René Cabral Ela dame que eu disse que te caber chou É lá que eu comecei a ouvir que as músicas Então, lhe viti E como bem te caber no BI em 95 Moi é ágil É lá que eu tive como Ah, lá que é lá que a música Estou querendo dizer, aquela Pessoal, aquela é a que a gente tem chamado Geralmente na gíria de música Entre as gás na osso Ah, sim Agora, eu tenho Tchau, tchau, tchau 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 Hoje em dia que comutadores também Tornam mais fácil Poucas músicas disponíveis Para bons ouvintes E vou te receber Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau ouvido na Holanda Luxemburgo Portugal Merca E aquele rádio Ele é Ele é um online E que te Tipo Naquela plataforma É um desafio, né Sim É um desafio Se Vou conseguir Um x-número de ouvinte Vou te manter Sim, eu te manter E E o rádio Vou saber que Tem ainda 24 horas 24 horas Sim, sim, sim Tem um playlist Já definido Por dia Por dia Que tu vai rodar Assim Tudo 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 Está programado Segundo É Quisomba Terce Quisomba Funaná Tanto 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 Música Ou tem mais ou menos Na boa base Da de grinha Sim, você vai dizer Uau Tem 5 mil Eu tenho 5 mil Música E um software De gestão, né Sim, sim Muito bom Muito bom Muito bom E E Bote Lina Cabo Verde Grinha Assim de férias Bote Você tem ainda De qual é ele Sim, tanto Porto Novo Porto Novo Sim Então Bote Bem de Porto Novo Grinha Sim Grinha Assim Grinha Assim Como Saí De borca E E Tem tanto De vez Que Bote Costumar Bem sempre Cabo Verde Tanto Mais Dez Vez Menino Contar Bote Contar Imane Bote Tchak Terra Te bat Vulho Um bocado Tudo Vês Como Tebe Uma Cozano Uma Cozano Exatamente Cabo Menino Conversa De Cesta Mãe Cabo Menino Boa De Rádio Me De Rádio Agora Te Fiz Uma Coz Bote 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 Tchak Cui Uma Músca Que Bote Tocá Para Ficar Conversa Cui Uma Músca Qualquer E Põe Nessa Conversa Uma Músca Nova Ou Músca Antiga Como Que Sabe Ah Que Dono Tapou Músca De Minha Amiga LG Estregar Gal Gal Eu Vim Estregar LG Que Amiga De Cabo Love Cabo Love Mí Bo Amiga Moça Tocá Músca Estregar Ok Tchau E Tchau Cabo Love Cabo Man Na verdade Cabo Man Cabo Man Também Tê Love Cabo Man Muito Obrigado Para Essa Conversa De Cesta E Tchau 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 Tchau